Alexandre Pato surgiu no internacional com muito brilho e muita gente imaginava que ele seria um dos melhores jogadores do mundo em pouquíssimo tempo. No entanto, após chegar no Milan em alta, ele não conseguiu corresponder esse estrelato e sua carreira tomou rumos bem diferentes do que era planejado inicialmente. Quando retornou ao Brasil pela primeira vez, o atacante não foi bem no Corinthians e chegou ao São Paulo com certa desconfiança. Conseguiu se destacar e depois foi se aventurar novamente na Europa, sem pouco brilho. Ganhou um bom dinheiro no futebol chinês e teve a segunda passagem pelo tricolor, mas também sem grande sucesso. Hoje, o medalhão está jogando no Orlando City. Em entrevista no programa Arena SBT, do apresentador Benjamin Bach, Pato revelou que quase acertou com o Flamengo e deixou as portas abertas para um futuro. Quase aconteceu agora na minha volta. Conversei bastante com o Brás, que figura. Gente boa demais, super correto, muito bacana. Só que, quando tudo se resolveu, eu busquei voltar ao São Paulo. Fui muito claro com o Marcos, ele super entendeu. Quem sabe no futuro. Explicou. Dentro de campo, o Mengão agora foca exclusivamente no confronto contra o Palmeiras, no próximo dia 11, pela final da Supercopa do Brasil. O jogo será em Brasília, às 11 horas, numa nega rincha, com transmissão da TV Globo para todo o Brasil. O jogo será em Brasília, às 11 horas, numa nega rincha, com transmissão da TV Globo para toda a 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 TV Globo. Tchau. Tchau.